Olá, hoje o Espaço Itajubá está azul. Nós estamos aqui na Praça Teodomiro Santiago em celebração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nós viemos acompanhar o pessoal do GAPA, que é o grupo de amigos e pais dos autistas, que está promovendo um evento gigantesco de recriação para as crianças. Tem pula-pula, tem pintura no rosto, tem música na praça e muitas crianças brincando aqui, muitos autistas convivendo com a sociedade e o mais importante de tudo, a sociedade, os itajubenses convivendo com os autistas e reconhecendo que eles são pessoas como nós, que eles são especiais e são diferentes como todos nós somos. Vamos acompanhar um pouquinho? Primeiramente, o que a gente quer é fazer essa conscientização para o autismo, para que as pessoas conheçam mais sobre o autismo e conheçam como é, como funciona a cabeça de um autista. Porque muita gente tem aquele certo preconceito de que é uma criança mimada, que é uma criança que não vai se desenvolver, mas é totalmente diferente. Quando a gente conhece o autista, quando a gente tem um autista em casa, a gente se desenvolve junto com ele. Então, para a gente trazer a banda aqui para animar essa manhã aqui, para poder também estar ajudando nessa conscientização, estar ajudando nessa divulgação do grupo, do GAPA, do grupo de amigos e pais de autistas. Eu falo que é a gente que se desenvolve junto com o autista, com o filho autista. A gente aprende demais mesmo, aprende muito com o autista. Isso é muito especial para a gente. Para a gente que tem um autista em casa, é muito especial. É uma felicidade muito grande, porque eu fui convidado inicialmente para fazer um trabalho, para reger, digamos assim, o coral das criancinhas que vai cantar no simpósio. E como eu sou músico, eu resolvi também fazer algumas apresentações, com o intuito de fazer com que o Conselho Municipal de Cultura tenha uma atuação também junto ao GAPA. O GAPA é uma entidade de suma importância aqui em Itajubá. Eu imagino que a ideia seja ampliar um pouco mais os horizontes, porque traz à tona a conscientização das pessoas teoricamente normais sobre o que é exatamente o autismo. Isso está transformando a minha vida, porque a gente acha que a gente vive num mar de rosas e tal. Na verdade, quem vive num mar de rosas são essas pessoas, que eles estão numa qualidade mental acima da nossa. Então, a consciência deles é diferente da nossa. Se a gente pegar um pouquinho, pensar um pouquinho do que eles fazem, de como eles agem, acho que a gente vive melhor. Você tem ideia, eu fui brincar com uma menininha agora, falei para ela, um olhar sério para o outro, falei, quem ri primeiro, ganha. Na verdade, era o contrário, era quem ri se perderia. Em frações de segundos, ela riu. E eu não entendi. Aí a mãe dela falou, é, você falou, quem ri primeiro, ganha. Então, assim, essa sensibilidade que nós não temos, esse pessoal tem. Eu estou aprendendo muito com eles. Então, esse dia hoje é o dia de conscientização e comemoração do dia do autista, né? E nós temos que conscientizar a sociedade, as famílias, todos têm que saber que são crianças como qualquer outra. Eles têm as suas características, as suas particularidades, mas são crianças que brincam, que se divertem, que têm sentimentos como as outras também, né? Então, aqui nessas mesas, a gente tem a inscrição para o simpósio que vai acontecer dia 8 e dia 9 na Faculdade de Medicina. E também o livro de presença, né? Para a gente poder estar contando com todos os pais e todos os pessoal da sociedade que está visitando o nosso evento. Nós quatro somos mães de anjinhos azuis e nós também participamos do Grupo Gafa, que é o grupo de apoio aos pais de crianças autistas. A gente luta para a conscientização, para um pouquinho mais de amor e mais respeito. Para mim é muito gratificante esse evento, porque nós somos há quatro anos nessa luta e cada ano engrandecendo cada vez mais o evento, cada vez mais gente participando com a gente. Então, é muito bom as pessoas reconhecendo e vendo que as nossas crianças podem participar junto com todas, sem problema nenhum. E a sua filha que está animando todo mundo aqui, né? Ela adora, ela está vestida de palhaço. É o dia, como se diz, mundial de conscientização do autismo. Eu tenho um filho, o Tiago, ele tem 10 anos e ele é autista, diagnosticado como autista. E, cadê ele? Está aqui? Vem cá, Tiago. Fala um oi. Fala um oi para ela. Oi. Fala qual é o seu nome? Tiago. Oi, meu nome é João Paulo, tenho 12 anos, sou autista. Ser autista? E o que é que tem de diferente em ser autista? Nada. Nada? As pessoas que não entendem... Só muda o social. Só muda o social? É. Como? Não consegue fazer amigos direito. Quase nunca dá certo. Com uma pessoa normal não dá certo. E por que você acha que não dá certo? Ah, porque se for uma pessoa normal ou dá certo ou dá errado. É. Mas você tem amigos? Tenho. Ah, então dá certo. A gente não consegue ser amigos de todo mundo mesmo, né? Não? Não. E essa maquiagem sua, que bonita, quem que fez? É de pandinha. De pandinha. Por que você escolheu panda? Porque eu gosto de panda. Você gosta de panda? Que legal, você gosta de cantar? Que tipo de música que você gosta de ouvir? É, eu gosto de ouvir jazz, pop, ópera e clássica. Você gosta de ópera? Eu vou cantar ópera na medicina. Você vai cantar ópera? O que você vai cantar? Andrea Bocelli, Conte Partido. Uau, você não quer dar uma palhinha pra gente, não? Eu vou cantar a minha parte, tudo bem? Tudo bem. Quando sei lontana, sona l'horizonte, manca le parole. Eu não estás, tu sei que comé. Eu, se lo sou, tu sei que comé. Comé. Tu, minha luna, tu sei que comé. Comé. Não, peraí. Tu, minha luna, tu sei que comé. Mio sole, tu sei que comé. Comé, comé, comé. Comé, comé. Não, 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 não existo não piu. Comé, eu livi, vivro. Comé, partirou. Eu, 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 no, conté. Uau! Agora você deixou todo mundo com vontade de te ouvir. Ontem mesmo gravei meu primeiro vídeo do canal. Você tem um canal agora? Tenho, gravei meu primeiro vídeo, só tem um vídeo. Só tem um vídeo, e como chama seu canal? Meu é o Joãozinho barra 15. O Joãozinho é com dois Zs e um I, um N, barra 15. Aí você procura lá no YouTube, tem uma foto de um porco, na foto do Minecraft. Tem a capa de Roblox, e aí tem o meu primeiro vídeo, que é a vida chata de Bitsaiolo. Ele não tem microfone nem nada. Ele é só gravado pelo áudio do Roblox mesmo. Ou seja, ele tá numa resolução bem embaixo, mas é um começo bom, né? Já começou. Eu não consegui até hoje, eu tenho 24 anos e não consegui abrir um canal no YouTube pra mim ainda. Ele te dá um limite de restrições pra você mudar o nome. Entendi. Eu vou te acompanhar lá no canal também, então. Inscreva-se, deixe seu like nos vídeos e muito obrigado. Inscreva-se, deixe seu like nos vídeos e muito obrigado. Tem quatro anos que a Faculdade de Educação Física, né? E os alunos, nós já apoiamos o evento com as atividades recreativas. Que bacana. E o que significa pra vocês acompanhar um evento que dá visibilidade e fala da conscientização do autismo? É, eu como professor de Educação Física e trabalho também com autismo e passo pra ele a importância de estar, né, realizando essas atividades com as crianças. E a importância da inclusão deles também na escola, né? É bacana. E é muito diferente como que é dar aula pra um autista? É, nós temos os nossos meios e métodos de trabalhar com eles, né? Não é totalmente igual com os outros, mas é uma maneira diferente que nós temos de desenvolver as atividades e incluí-los, né? E sempre tem, assim, se não tem na própria família da pessoa, tem o sobrinho, o neto, o primo, o vizinho, o amigo, entendeu? Então a gente, a cada dia a mais, a gente tá aumentando esse número de crianças que foram diagnosticadas como pessoas, né, com TEIA, que é o transtorno do espectro do autismo. Aí tô muito satisfeita hoje, porque com esse calorão, né, o pessoal podia estar na piscina, podia estar no clube, podia estar em vários lugares e vieram aqui pra apoiar a gente. Bacana. E é legal a gente conscientizar também pra prestar atenção em casa, nos pequenos, né, porque, às vezes, um comportamento diferente não quer dizer só que é o jeitinho daquela criança. É, isso é muito importante, sabe por quê? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, é o jeitinho dele mesmo, o avô era assim mesmo, o tio era também assim, meio emburradão, e não vai a fundo. Não sei se é por medo de encarar a realidade, certo? Ou por falta mesmo de conhecimento. Eu também quero falar no jornal aí, eu tô fazendo presente assim, olha. Essa é a Amanda, tem 16 anos, uma graça, fez 16 anos antes de ontem. Antes de ontem. Eu já cuide a Amanda desde pequena, agora eu tenho que levantar o rosto. Antigamente, ela que levantava o rosto pra mim, né, Amanda? Ela falou assim, agora eu falo, Amanda. Por isso que ela tem que ser pequena. Eu sou linda. Ela pediu pra mãe mandar fazer uma roupa de palhaço, porque ela queria ir de palhaço. Porque ano passado ela ficou encantada com os palhaços, né, Amanda? Ah, eu adoro palhaço. Eu também gosto, eu tenho um monte de nariz em casa. Você contou pra ela que você vai cantar na abertura do simpósio, Amanda, conta pra ela. Eu vou cantar. Você vai cantar também? O João Paulo até cantou um pedacinho pra gente. É o dueto com o João, canta um pedacinho pra ela ver, Amanda. Um pedacinho pra gente também. É, tá bom. Ai, eu tô com vergonha. Por favor. Eu tô aqui até mamãe, foi. Vamos lá. Com o sono soloso e l'horizontem a cor e parola. Se não sou que é muito e lute, tua existência não coloca o sol. E não sou que é muito e lute, meu, que é muito e lute, que é muito e lute. E se não for, meu, o cão é muito e lute, que é muito e lute. Paratelo Parece Que eu não Mai Fede tudo isso Vou com te Aterno e livre Com com te Paratelo Sua vida Hermane Que eu não sou Não existe No fim Corpere o livre Vô Que graça A razão Ainda lembro 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 Bom dia a todos O meu nome é Grácia Eu sou dentista E estou fazendo doutorado E uma das minhas pesquisas Para publicação Seria O envolvimento do bruxismo Nas crianças com autismo E é uma pesquisa Que já está em andamento É uma pesquisa aprovada Pelo comitê de ética Na faculdade São Leopoldo Mandique Temos uma orientação De toda a equipe Da parte de odontologia De São Leopoldo E já estamos com 20 pessoas Atendidas 20 crianças Que estão em andamento O tratamento E está tendo uma evolução Muito grande A contribuição do grupo Gapa Para essa pesquisa Está sendo muito boa Que bacana E de onde veio Esse interesse Por essa pesquisa Tem essa relação com a Amanda Tem alguma outra experiência Que tenha levado Para essa pesquisa Sim Eu trabalho com A parte de Sou especialista Em disfunção Da articulação Que está envolvendo O bruxismo E por a Amanda Ser minha Minha sobrinha E paciente Ela tinha Tinha e tem Hoje Muito bruxismo E isso incomodava Muito A mim E na literatura Tem poucos Poucos que falam Sobre isso Então um dos temas Que é relevância No momento Seria fazer uma pesquisa Para a gente saber O porquê Que essas crianças Com autismo Desenvolvem o bruxismo E a gente já está Encontrando várias coisas Como medicação O estresse E saber Por que Que isso está acontecendo Com essas crianças Que bacana Então durante a semana A gente vai conversar Um pouquinho mais Com mais calma No estúdio E entrar dentro Dessa pesquisa Conhecer Um pouco mais Dessa experiência Também Muito obrigada E eu gostaria De pedir Também Para as mães Que tem As crianças Autistas Que os cuidessem Até a gente Que essa pesquisa É gratuita Não tem custo Nenhum Para o paciente E eu gostaria Que eles viessem Atrás de nós Procurassem Que a gente vai ser Bem atendida É um projeto Das meninas Que a gente vai Faz vários atos De caridade Para ver as pessoas Feliz A gente já fez Eventos em escolas Com crianças Carentes Já fomos Dos asilos E agora A gente está aqui Para participar Do evento Do Gapa Para ajudar As crianças E a gente está Fazendo pintura De rosto Nelas E conta para a gente Lona Já falou um pouquinho Com a gente hoje Mas conta um pouquinho Mais das ações De vocês Então Vocês levam A pintura de rosto A gente já fez Eventos em asilos Ajudando os velhinhos A gente ajuda As crianças O que chamar A gente está Tupando Para ajudar E aí o Gapa Chamou a gente Para ajudar Na pintura de rosto E aí a gente aceitou E veio É bom que aí Ajuda a divulgar O nosso trabalho Também Para entrar mais pessoas No grupo Para ter mais patrocínio E há quanto tempo O grupo de vocês existe? É bastante Três, quatro anos Eu acho que começou Em 2012 Aí Foi Começou com o projeto Do 19 de março Aí foi As meninas Que começaram Elas expandiram E juntou um tanto De gente De várias escolas De várias idades E está no que está hoje E tipo O nosso último projeto Foi o da Páscoa Que a gente foi Na escola Novo Tempo E foi distribuir Ovinhos de Páscoa Para as crianças A gente veio aqui Para representar Todos os autistas Porque Eles não são Diferentes da gente Porque isso O que é diferente De autistas Nada A gente não pode Sofrer bullying Muitos mesmos Eu estava no quarto ano Tinha uma menina Que sofria bullying E eu achava isso Muito errado Porque ninguém É diferente Só porque é autista Sim E o que é ser autista Para você? Para a gente Não é ser diferente Não é ser nada Para mim É uma pessoa normal Não tem diferença então? Não Não tem E quando que você descobriu Que você era um pouco autista? Eu acho que eu descobri Assim Eu ia em muitos médicos Até que A minha mãe Um dia falou para mim Eu não liguei muito Eu falei assim Mas mãe O que é isso? Isso tem alguma coisa De diferente? Ela falou Não Isso é normal Não tem nada De diferente Eu não liguei muito Porque é a mesma coisa De todo mundo Eu gostei Não liguei E você fala Para os seus amigos Que você é autista E que você não é diferente? Sim Porque eu tenho muita felicidade Porque eu sou quem eu sou E como que é? Ter uma amiga autista É muito legal Vocês estudam juntas também? Sim Na mesma sala Ela é muito engraçada Então no momento inicial Que eu descobri o diagnóstico Eu fiquei meio que sem chão A gente não sabe Porque é tudo novo para a gente Ele é meu último filho Ele é o de três filhos Ele é o último E assim Veio o diagnóstico Graças a Deus precoce E Também assim Aí eu encontrei o GAPA Um apoio Porque a gente divide Experiências A gente aprende muito E a gente Pouco do que a gente sabe A gente pode ensinar Para as pessoas Então eu vejo assim Muita experiência Assim com eles Sabe? A gente troca A gente partilha Divide alegrias Tristezas Eu vejo neles mesmo Até porque eu fiquei Tanto há pouco tempo O grupo Mas assim Como um apoio mesmo Sabe? Eu vejo muitos amigos Aí você vê Que tem pessoas semelhantes Com os problemas Que você não é única Que você conhece muito Sabe? Eu acho que seria Mais isso mesmo O que que está significando Então para você Que chegou agora No GAPA Esse dia Uma praça cheia Os autistas se apresentando Hoje eu já entrevistei alguns E eles estão ali no palco Essa superação Cada passo É uma grande conquista Para os pais Que acompanham O que que significa esse dia? Então Para mim É assim É tipo assim A gente nesse dia Mas a gente quer Mas é que lutar Pelo preconceito Que ainda tem muitos O meu filho O meu pequeno Ainda não fala Até mesmo gostou De falar Porque para mim Tudo é novo E assim De ver essa superação De ver o pessoal A gente na luta Contra esse preconceito Na inclusão social mesmo E ver cada um Cada quartilha Cada passo da criança Que ele vai vir Por mais lento que seja A gente está na fé Na expectativa De que vai melhorar sempre Então para mim É muito bom Estar aqui É muito gratificante Agradeço também a Deus Pela vida do meu filho Por ele ser uma criança Especial para mim E por me fazer Mãe especial De uma criança Tão especial E está ao lado De pessoas especiais Também A gente está aqui Com o Lúcio E o Tiago Conta para a gente Um pouquinho E o pai dele Como que chama o pai dele? Da Ribeira Júlio E a gente está aqui Acompanhando o evento hoje Conta para a gente Um pouquinho Como que é Essa experiência De ter um anjinho azul Então A gente aprende Muita coisa com ele Acaba que Depois que ele nasceu A gente foi aprendendo Muitas coisas Fica aqui perto do pai E a gente faz Tudo para ele A gente passa a viver Em função de um filho Que já Com condições normais Ele com autismo A gente acaba Não tia A gente acaba vivendo Mais ainda Em função dele E a gente criou O grupo Para fazer esses eventos Para divulgar Para a população Para ver se melhora Um pouco A inclusão Diminui um pouco A Não consigo nem Falar direito Mas mais Basicamente Isso daí Melhorar a inclusão Tanto na escola Quanto na sociedade Que isso ainda É um pouco Meio que Parece racismo Alguma coisa desse tipo Preconceito Então a gente Criou o grupo Para isso Para tentar Divulgar Para o maior número De pessoas Além do dia 2 Que é o dia internacional Que a gente faz Na praça A gente faz Sempre o simpósio Na mesma época Que a semana que vem Tem lá na faculdade de medicina A gente traz Palestrantes de alto nível Todos falando sobre autismo Tanto na nutrição Psicologia Fonoaudiologia São os profissionais Que a gente precisa Necessita E que trabalhem com eles Então a gente sempre Está fazendo alguma coisa Desse tipo Que bacana E como que é Para você hoje A praça cheia Várias pessoas Conhecendo E principalmente Os autistas Se apresentando Ali no palco Sim Isso dá um orgulho Muito grande Para a gente De ver que cada vez Mais está aumentando Já o quarto ano Que a gente faz E cada vez mais Mais pessoas Além de mais autistas Que a gente vai reconhecendo Vai recrutando Porque as vezes As pessoas ficam muito em casa Com medo de Dispor isso para a sociedade Então isso ajuda Até outras pessoas Outras famílias A vir mostrar A trazer E com isso Muito mais gente Vai ficar sabendo E a intenção É de estar Divulgando Quanto mais Melhor Para as pessoas Não ter mais o preconceito Diminuição do preconceito E incluir melhor Eles na sociedade Em todos os lugares O evento Está um sucesso Começou às nove horas Da manhã É hora de almoço E ao invés Das pessoas irem embora Só chega mais gente Aqui na praça Este foi mais um Espaço Itajubá Marina Iba Para a TV Itajubá A TV com alcance mundial Atão menstruação Orcas Ouçam 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 Abertura